E agora o Portal AgroLink visita o estande da Lima Grã e eu converso com Sidney Luquezzi, que é representante comercial da empresa. Bom dia, Sidney. Bom dia. Tudo bem. Sidney, o que vocês trouxeram para apresentar na Bahia Farm Show? Bom, esse ano a gente está apresentando nossos híbridos de milho, que são desenvolvidos para a região oeste da Bahia. E fizemos o plantio da nossa semente para mostrar para o produtor em condição normal de lavoura, para ele conhecer os nossos produtos. E trouxemos quatro híbridos de milho e dois híbridos de sorco. Quais são os grandes diferenciais desses todos os produtos que vocês trouxeram? O nosso diferencial hoje é uma linha de híbridos com uma das melhores tecnologias que tem no mercado para controle de insetos. Nossa tecnologia é VT Pro. Aliado ao VT Pro, temos o VT Pro 2, que é tolerante ao glifosato também. Então essa é uma novidade. Novidade não, uma parceria que a gente tem com a Monsanto. E a tecnologia é nossa também, com parceria com eles, com genética própria nossa e em parceria com eles, a gente está trazendo bons produtos para a região. A região oeste da Bahia é um local de grandes produtores e é destacada pela produtividade agrícola, crescimento avançado. O que você considera que os produtores daqui buscam atualmente? Eu acho que o produtor da região busca muita produtividade para ter um retorno financeiro para a sua fazenda que seja bem lucrativo, mas ele busca segurança também. Então não adianta você ter um híbrido de milho que produza muito e que o produtor fique preocupado por ele não ter defesas, como a tecnologia VT Pro, por exemplo. E a Bahia Farm Show está na décima edição. Como vocês consideram a participação da empresa nesse evento? É o segundo ano que a gente está participando. O ano passado a gente participou para mostrar a empresa, para difundir a nossa marca na região. Teve resultados muito positivos, a gente trouxe bastante clientes na nossa carteira. E esse ano a gente já veio com o objetivo de fazer negócio. Fizemos vários negócios já nessa safra. Aqui na Bahia Farm Show a gente fez um volume bom já até sexta-feira ou até sábado. Eu acredito que saia mais alguma coisa que seja números expressivos. E eu acredito que além de tudo isso, ainda é para a Lima Grã, no caso, é a difusão da marca mesmo, que muita gente ainda não sabe o que é a empresa. Qual é a área de atuação da empresa? Na Bahia, é todo o oeste da Bahia, para grandes clientes, né? E também a gente está atuando no centro-leste, com um milho que a Lima Grã desenvolveu e descobriu nele umas características excelentes para milho verde e para silagem. E a gente está trabalhando com esse híbrido também no centro-leste da Bahia. Tá certo, então, Cidney, muito obrigada. Uma ótima feira. Bom dia para você. Obrigado também. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.